Salut tout le monde, eu sou Adir Ferreira e bem-vindos a mais um vídeo de conjugação de verbo. Hoje é a vez do verbo savoir e nós vamos conjugá-lo em todos os tempos mais comuns em francês. Se você está chegando agora, esse é um vídeo de referência, onde a ênfase é a gente praticar e escutar a pronúncia do verbo. Eu vou dar somente a primeira tradução de cada pessoa, porque senão o vídeo fica muito longo e muito chato, d'acord? Antes de a gente começar, lembra de pegar o seu guia de conversação em francês, o link está aqui na descrição do vídeo. E a gente já vai começar com o prison de l'indicatif. E nós já começamos com je sais. Aqui você vai conjugar, eu sei, você sabe, ele sabe, etc. Então, é a mesma pronúncia dessas pessoas aqui, tá? Nós savons, vous savez, ils savent, elles savent. Mesma pronúncia. Agora a negativa, eu vou colocar o ne e o pas. Lembrando que no francês do dia a dia, a gente vai tirar esse ne aqui. Nós temos a interrogação com a inversão de sujeito e verbo. É interrogação com a inversão de sujeito, é que eu sei, é que eu sei, é que tu sei, é que ele sabe, é que ele sabe, é que ela sabe. E continuamos com o passé composé, que é eu soube. O particípio passado de sujeito, é que eu soube. Então, nós temos jesu, que é eu soube. Écoutez e repetez. J'ai su, tu as su, il a su, elle a su, on a su. Com a forma negativa. A forma interrogativa, trocando o sujeito com o verbo. A est-ce que? E a interrogativa com ESQUE. E vamos para o imparfait, que é eu sabia, você sabia, etc. Nós temos Todas essas pessoas têm a mesma pronúncia. A forma negativa A interrogativa trocando o sujeito com o verbo Savais-je? Savais-tu? Savais-t-il? Savais-t-elle? Savais-t-on? Savions-nous? Saviez-vous? Savais-t-il? Savais-t-elle? E com ESQUE? ESQUE JE SAVAIS? ESQUE TU SAVAIS? ESQUE IL SAVAIS? ESQUE ELES SAVAIS? ESQUE ON SAVAIS? ESQUE NOS SAVIÕES? ESQUE VOUS SAVIÊS? ESQUE IL SAVAIS? ESQUE ELES SAVAIS? E vamos para o futuro. Nós temos Uma forma irregular. Então, eu saberei, você saberá, etc. Nous saurons Vous saurez Ils sauront Elles sauront Na negativa Interrogado com a inversão Do sujeito verbo Saurai-je? Sauras-tu? Sauras-t-il? Sauras-t-elle? Sauras-t-on? Saurons-nous? Saurai-vous? Sauront-ils? Sauront-elles? E com ESQUE? ESQUE JE SAURAIS? ESQUE TU SAURA? ESQUE IL SAURA? ESQUE ELES SAURA? ESQUE UNS SAURA? ESQUE NOS SAURON? ESQUE VOUS SAURÊ? ESQUE ILES SAURON? ESQUE ELES SAURON? E vamos para o condicional Com EU SABERIA. JE SAURÉ? TU SAURÉ? IL SAURÉ? ELES SAURÉ? ONS SAURÉ? Percebeu que tem a mesma pronúncia? NOU SAURION? VOUS SAURIEZ? IL SAURÉ? ELES SAURÉ? LA NÉGATIVE? JE NE SAURÉ PAS TU NE SAURÉ PAS IL NE SAURÉ PAS ELLE NE SAURÉ PAS ON NE SAURÉ PAS NOU NE SAURION PAS VOU NE SAURIEZ PAS IL NE SAURÉ PAS ELLE NE SAURÉ PAS A interrogativa trocando o sujeito com o verbo SAURÉ-SE? 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 SAURÉ-TEL? SAURÉ-TON? SAURION-NOU? SAURIEZ-VOUS? E com ESQUE E o presente do subjuntivo Que é SAIBA Que eu saiba, que você saiba, etc Temos Que eu saiba e assim por diante Que tu sache Que ele sache Que ele sache Quão sache Que nós sachiam Que você sachia Que ele sache Que ele sache A negativa Que eu não saiba Que tu ne sache pas Qu'il ne sache pas Que ele ne sache pas Qu'on ne sache pas Que nous ne sachions pas Que vous ne sachiez pas Qu'il ne sache pas Qu'elle ne sache pas E terminamos este vídeo de referência De conjugação Lembre de pegar o seu guia de conversação em francês O link está na descrição do vídeo E a gente se vê em breve E aí